Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog eletrônica para tudo ponto com Mais uma vez uma balança na nossa bancada E qual é o problema dessa vez? O problema dela, já vou direto ao ponto, está bem aqui No carregador O carregador dela, original, está aqui E já tinha um tempo atrás sofrido uma avaria Quando a gente até imprimiu essa peça aqui na 3D Para poder segurar o terminal do carregador Porra bem, dessa vez, olha o que conseguiram fazer Quebraram, quebraram literalmente O pino que vai aqui na balança Vem aqui, isso aqui vem aqui e entra aqui De uma forma, de uma maneira só Porque tem polaridade, está vendo? Bom, não tem como soldar isso aqui Então o que eu vou tentar fazer E ver se consigo realizar essa tarefa é Uma adaptação Eu quero colocar, eu vou cortar isso aqui E vou tentar adaptar um plug jack E na balança, remover esse aqui e colocar um jack para receber É o que eu vou tentar fazer e ao longo dessa caminhada Eu vou mostrando para vocês o passo a passo Pessoal, eu tirei esse parafuso e agora eu estou abrindo a balança Eu falei que ia ser passo a passo Mas não vai poder ser passo, passo a passo não, tá? Porra bem Está a balança por dentro Para quem tinha curiosidade Está aí o RS232 dela aqui É uma balança que faz comunicação assim Aqui é o compartimento da bateria dela, tá? Isso aqui é a balança em si Esse metal, ok? É uma célula, vai pressionar E vai medir Aqui, ó, nós temos a placa Do display Para quem tem curiosidade Uma placa comum Tem um sei bem aqui Qual é? Não sei qual é Vamos ver se pegando a lupa aqui dá para ver Está imunda essa lupa Cadê? Está escrito o que lá? Eu não consigo ler É, não importa, pessoal Não é o foco do vídeo Mas tem um sei aí Para vocês que estão agora olhando no vídeo Conseguem ler Eu não consegui aqui Tá Essa é a placa aqui de Display Ela vem aqui Mas o nosso foco não é esse O nosso foco está bem aqui, ó Nesse canto Esse aqui É o borne É onde eu vou ter que adaptar O plug jack O receptor que está aqui No lugar daquele cara ali Ah, Rodrigo, vai ser fácil Pode ser que sim Pode ser que não Só sei que tem um metal aqui Eu vou ter que tirar isso daqui Entendeu? E vou ter que dar uma ajeitada Com cola quente Que é o meu forte Né? Mas, então, agora que a balança está aberta Vocês estão vendo Vocês estão vendo Só para confirmar, ó Aqui está a entrada De energia Eu tenho que ter cuidado com a polaridade Tem um mais e um menos aqui Eu já fiz, já para mostrar para vocês aqui O adaptador Do carregador O carregador está aqui Foi o mais fácil Então, já fiz aqui Isso, fiz rápido Está aí Já está adaptado Coloquei aqui um termo retrátil Mas, já está adaptado Para ir diretamente No plug jack Ok? Então, agora o que a gente precisa É desse cara lá na balança Para poder substituir O original Que é o quebrado Que está bem aqui Então, o que eu vou fazer aqui agora Vai ser Abrir a balança E vou providenciar a substituição Daquilo ali Tá bom? Mais uma vez o zoom lá O nosso problema está bem ali Ok? Então, é isso Eu conseguindo, eu retorno E não conseguindo, também retorno De volta e fechando Pessoal, ó Tive que adaptar Porque quem não tem cão Caça com gato, né? Está aí Diretor da penha Rodrigo, o que é isso? Cara, é um pedaço de isopor mesmo Eu só botei ali A data do conserto Porque quando eu vier Abrir essa balança Caso eu venha abrir novamente Eu sei quando foi feito o conserto É um isopor, pessoal Tá? Que vai dar um calço aqui Para Que as pessoas não quebrem Novamente Porque eu tenho certeza Que O usuário Na loucura De ficar enfiando O adaptador aqui Vai quebrar isso Então A diretora deu a ideia do isopor Apesar de ele ser maleável Mas a gente colocou cola quente Tá? E justamente também por isso Porque por ser um isolante Tá? Então vamos tentar Ó Isso aqui vai entrar aqui assim Certo? E a gente vai ver Se a balança volta a carregar E conforme isso aqui é usado todo dia A pessoa não venha quebrar Porque o isopor está bloqueado Com a cola quente É isso aí Agora eu vou fechar a balança Fechar a balança Perdão E vamos ver Se o nosso reparo Funcionou Balança montada Estou aqui Botei a cabeça dela aqui agora No caso O prato Tá? E Está ela montada Novamente Mais uma vez Bateria vai lá Botei os quatro parafusos Que está essa balança Está aí A adaptação Para utilizar o plug jack Ok? Lindo Não ficou Já sei Mas o que importa é Ser funcional E que carregue a bateria Porque esse cara Utiliza a balança Toda hora Por bem Então aí Está aí Vou botar o prato Acho que é assim E vamos ligá-la Né? Acho que é aqui Está aí Legou Beleza Bacana Aqui indica a bateria Ó pessoal Bem aqui Está carregada a bateria Isso é É certo Porque o cara Estava carregando a bateria Né? Quando quebrou O que vocês estão vendo aí Ó Por sinal A balança até pesa Ó Olha lá Legal né? Por bem O que importa Para a gente aqui agora É Ó Liguei Na tomada O carregador Já está Já está Com Com Peraí Já está Com A adaptação Que a gente fez Também Tive todo o cuidado De botar positivo Com negativo E tal E agora eu vou ligar Ali No nosso Na nossa adaptação Liguei Está ligado Agora sim Agora foi Está carregando Isso aí O diretor está falando Está carregando a bateria Esse símbolo aqui Em movimento Significa que a bateria Está carregando E se eu tirar Dali Ó Ó Vou tirar Tirei Parou Bateria carregada Vou colocar novamente Bateria sendo carregada Por bem Conseguimos Resolver Resolver o problema Consertar Resolver o problema Do Usuário E o problema Está aí Adaptamos Um plug jack No Lugar Daquele cara Quebrado Que está aqui Que por sinal É uma coisa muito estranha Mas tudo bem Foi feito Tentamos um dia Botar uma impressão 3D Para segurar Justamente Mas conseguiram quebrar Na ponta Rodrigo e agora Vão conseguir quebrar O que aqui Bom Se conseguirem quebrar Vai ser empurrar O plug jack Para dentro Mas com o isopor Que vocês viram Que quem está sabendo Somos nós Talvez não E a cola quente Que não está muito linda Mas ela dá uma segurada Mas é que isso aqui É usado muitas vezes Então talvez Quebrem até esse fio aqui Mas vamos ver Quanto tempo dura E eu vou contar para vocês E continua sendo carregada Está aí Se eu pegar aqui O multímetro Para ser pesado Está lá Está pesando Bacana Pessoal Então Amém Resolvido com sucesso E a balança urano Volta A operacionalidade É isso aí Bom Para quem queria Uma dica Foi feito Só copiar Tá Na verdade Cria teu jeito aí também Um abraço Fica com Deus E tchau 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 Tchau.